Olho por Olho Olho por Olho Dente por Dente Quando maior o pulo Maior a queda Quando maior o pulo Maior a queda Olho por Olho Dente por Dente Olho por Olho Dente por Dente Quando maior o pulo Maior a queda Olho por Olho Dente por Dente Olho por Olho Dente por Dente Olho por Olho Olho por Olho Dente por Dente Olho por Olho Olho por Olho Dente por Dente Olho por Olho Dente por Dente Olho por Olho 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 Olho por Olho